Eu ainda não consigo entender porque que eu tô vestido de policial, mas tudo bem. É, é porque é glitch, é mods. Aí os caras botando mods. Ah, é sério? Aí eu tô de mods aqui? Nossa, olha, mas que da hora. O cara do meu lado aqui tem na barriga um soldadinho desenhado, velho. Que louco, como é que faz aquilo? É mods. É hacks. É hacks. É mods. E aí, mano, GTA com os leves. E aí, mano. Ah, o cara foi de The Batman, sacro. Esse motherfucker. Sério, é muito babaca, só queria dizer assim. Foda-se ele, porra. Ah, sim, caguei. Ninguém liga, né, pra você ver. Essa é a verdade. O importante é se divertir. Ué, todo mundo liga pra mim. Ah, 3K. Acelera essa porra, 3K, porra. Porra, chora mais. Porra, porra. Ah, ele começa a corrida parada. Porra, Upsoft. Porra, filha da puta, me empurra. Ah, olha aí a corrida. Olha a corrida que os caras colocam. Sem mãe do caralho. Nem fui eu, mas eu vi você voando beautiful. Beautiful. Eu nem curti, não, mané. Ih, o Lucas caiu. Eu gostei. Eu gostei. Eu não gostei, não. Yeow. Ih, caiu mais um idiota ali, mano. Laranjinha caiu também. Eita, começou o rali, moleque. Caralho, que medo, cuzão. Caralho. Caralho, que da hora, tio. A gente saiu daquela do Lego pra ir pra um rali? Como assim? Com orgulho é doido. Mas a física do jogo continua mexida? Que nem a que tava no rali, né? Sim, sim, sim. Ah, tá. Olha isso, caralho, que da hora. Caralho, eu saí do GTA direto pro Forza, não tô sabendo. Cadê o G27 aí? Forza Horizon, Forza Horizon. Forza Horizon. Que? Falou em Forza aí, já encruçou a voz, já matou o... Forza Horizon, Forza Horizon. Não erro Forza não, meu. Não, não. Ah, eu tinha o vante do meu cu aqui. Caralho, filhado. Olha aí, olha aí. Caralho, o carro vambora, filha da puta. Olha aí, olha aí. Olha aí, a drift tá no... Nice. Driftante? Nice. Nossa, eu fiz um Drift também. Drifei. Meu Deus. Drifou, mano. Ai, caralho, quase que eu tomei no meu cu aqui uma porra da tataruga ali virada. Nossa, voa, hein, moleque. É. Caralho. Tá em que lugar, Drift? Ah, filho da puta. Sério? Dá uma força, bitch. Não! Não dá, porra, vou virar a Double. Ah, mano. Virar a Double. Caralho, moleque, dá a redução demais. Um, dois, fudeu, fudeu, perdi o controle. Tomei no cu, tomei no cu. Eu fui rodar aquele Drift, tomei no cu, perdi o controle. Você rodou igual eu, não rodou não, você não consegue. Mandei o Daiane dos Santos ali, mano. Eu errei, eu tentei te imitar, mas tomei no meu cu, essa é a verdade. É o tal do Brasileirinho. E o Drift aqui, ó. Errei o Drift, errei o Drift. Ai, meu Deus do céu. É, tem aquele bagulho de frear o carro aqui, moleque. Tomei no cu. Maneiro, maneiro. Embrasar, diálogo do Drift. Que isso? Ah, não, 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 não. Que isso? Mandei o estante das décadas aqui, mano. Caralho, me fudi demais, mano. Filho da puta, velho. O cara se fudeu também, bora. Filho da puta, barulho. Ah, Pati, velho. Caralho. Filho da puta, porra, Ubisoft. O Pati está te estragando ainda, ele. Caralho, Pati. O Pati está me fudendo, velho, na boquinha miúda. Ele fala que ele quer ali. Já meti o boquinha miúda aqui, caguei. Chiu, chiu, cala a boquinha, deixa eu me concentrar. Ah, você está fudido. Vai, Pati. Ah, não está, não. Não é youtuber, não, não é o que você fala pra mim. Filho da puta. Foda-se, eu tenho mais de um milhão de inscritos. Você que tem que ralar aí, ó, sua bosta. Fui pra quarta, nessa porra. Vai tomar no cu. Ah, seu sem-mãe. Ah, Lucas, seu filho da puta. Sai, cuzão. Caralho, eu chamava os bombeiros aqui, hein. Ah, Joãozinho, Joãozinho na minha piroca, mano. Ah, sai, velho. Caralho. Que cara babaca, meu Deus do céu. Ah, tem um maluco chato pra caralho, que fica fechando. Deu uma só nele, otário. Boa, boa, boa. Não tem espaço pra fazer thumbnail, galera. Me fudi. Ai, caralho. Pelo amor de Deus, acaba logo a corrida. Eu estou em primeiro aqui, não é sempre que essa porra acontece, não, cuzão. Ih, o Igor fala de cinco votas. Não, isso aqui é ponta a ponta, eu acho. Ai. Ah, mano. Ah, jarro. Ah, velho. Ah, cuzão. Ah, não, não pode ser. Eu deixei dois perfis ligados. Eu deixei dois perfis ligados, alguém mandou um convite pro meu outro perfil, aí apareceu uma tela preta na tela, velho. No meio da curva, mano. Ih, tela preta, tela preta. Ah, mano. Ah, mano. Eu não tô acreditando nisso, sério. Tudo bem que o diáter tá batendo. Ah, não peguei o checkpoint, não peguei o checkpoint, mano. Pode ser fininho. Sai, Drizzle. Guess who's back, 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 back again. Drizzle's back, back, back. There's not enough time, bitch. Ah, foi no final. Caramba, Drizzle, por três cata aqui, eu tô... Who is the fucking legend, bitches? Caralho. Sua lenda, cuzão. Faz oito meses que eu não jogo GTA e chego ganhando. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, tranquilo. Falou? Seus lixo. Valeu, yeah. Vai que triplo, porra. Porra, Ubisoft. Ó o Igor, tô tomando um NC ainda. Ah, NC é o caralho aí. Cheguei na frente do estéreo cuzão ainda. Que vergonha. É, porque eu gati ali. Estereo otário. No estéreo online, no estéreo otário. Estereo online. Ganhou do estéreo na pista do Forza Horizon. Horizon, Horizon. Horizon. Ai, são dois. Sua filha da puta.